Isso é bom, né? Ó, o namorado dela sonhou que estava casando com ela e ele falou que estava feliz. Nós estávamos vestidos de noivo e ele viu a festa também. Ó, a festa de casamento é ótima, adoro fazer festa de casamento. Bem, isso pode significar OK. Pode significar OK. Pode significar que você está na expectativa de casar, ou seja, pode significar memória. Memória é memória. E pode significar também que Deus vai abençoar esse casamento, né? Então, é bom que se cumpra esse sonho. O sonho é bom. O sonho é ótimo. É, eu vejo bênção nesse sonho, tá? Não vejo nada ruim nesse sonho, não. Então, sonhar se casando com o próprio noivo é bom. Bons expectativas, né? É.